Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é uma empresa de 1837, olha a longevidade dessa empresa. Estamos falando aqui da Wilson Sons Holdings Brasil SCA, que foi uma sugestão aqui de um dos nossos inscritos, do Éder Silveira, de São José dos Pinhais, aqui no estado do Paraná. Éder Silveira, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender. É um prazer poder atender a todos vocês, caso queiram a análise de alguma empresa, é fácil, basta entrar aqui no canal Silas Degrafe e manda lá a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que já estão disponíveis também na plataforma Hotmart, no nosso curso de análise e balanços para investimentos, onde você vai poder aprender todas as técnicas ali para identificar como que está a situação econômica e financeira de uma empresa, de uma forma rápida, fácil, didática, inclusive com material de apoio. Basta entrar aqui na descrição, tem um link de acesso à plataforma Hotmart, onde você vai poder fazer o nosso curso. E o custo apenas R$40,00, apenas R$40,00 e você vai aprender como que fazemos aqui todo esse processo de análise e balanço. Mas vamos falar então da Wilson Sons, que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações da empresa e não nos custa nada aqui recontar um pouquinho da sua trajetória, até porque é bonito você contar uma história de uma longevidade de uma empresa, como é o caso da Wilson Sons, que começa lá em 1837, através dos irmãos Fleetwood e do Eduardo Wilson. E os dois irmãos lá em Salvador, em 1837, eles criam uma empresa ali para agenciamento de navios e também para comercialização de carvão muito utilizado na época. E a partir daí então a empresa começa a se desenvolver. Em 1855, eles iniciam ali uma série de parcerias e dessas parcerias com outros empreendedores também, passam a operar também no Rio de Janeiro, em Pernambuco, ampliam a participação também agora em Pernambuco e também em Londres. Já no ano de 1861, recebe uma autorização para atuar na rebocagem de navios de passageiros e também para navios de carga. Então aí passam também a operar com rebocadores, isso no ano de 1861. Já no ano de 1878, eles mudam a sede para o estado do Rio de Janeiro e o nome da empresa passa a ser Wilson Sons & Company. Já no ano de 1879, passam também a trabalhar na construção de ferrovias no estado de Pernambuco, ampliando a participação na parte de logística, fortalecendo cada vez mais na parte de logística. Já no ano de 1888, criam filiais em Santos e também na Argentina e vai ampliando ainda mais a sua atuação. No ano de 1936, expandem a frota de rebocadores, passa a ter agora um número maior de rebocadores nos portos nos quais eles já estavam operando. E no ano de 1974, inaugura também um estaleiro em Guarujá, no estado de São Paulo. Chegando no ano de 1977, passa a desenvolver soluções logísticas para a bacia de Santos, para a bacia de petróleo de Santos para a Petrobras, operando ali a parte de logística para a Petrobras. No ano de 1980, participam também de todo o projeto de infraestrutura de Carajás, sempre operando na parte de logística também agora para o projeto Carajás. Chegando no ano de 1997, eles arrendam a TECOM, lá do Rio Grande do Sul, e no ano de 2000, a TECOM em Salvador, que é o terminal de contêineres administrado pela Wilson Sons. Chegando em 2007, Fazio, IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e com esses recursos vai ampliando ainda mais a sua atuação. Inclusive, com escritório de representação em Xangai, na China, também com abertura de outras filiais, a inauguração de um centro de logística em swap e daí na sequência também a ampliação do estaleiro em Guarujá, se transformando hoje no maior operador logístico portuário do Brasil. Mas para que possamos saber como que está a situação econômica e financeira da Wilson Sons, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e as informações mais recentes agora de setembro de 2022. E através dos números, vamos entender o que é a Wilson Sons Holdings Brasil SA. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Wilson Sons Holdings Brasil SA, referentes a 2019, 2020 e 2021 e agora as informações mais recentes do dia 30 de setembro de 2022. Começando lá pelo ano de 2019, 2019, o que é a empresa através dos seus números? Ela tem um ativo total de R$ 4,472 bilhões, é o tamanho da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio. E repare que a maior parte desses bens e direitos está aqui, no imobilizado. O que é imobilizado? Aqui é toda a estrutura de funcionamento, todos os rebocadores, todas as embarcações, toda a estrutura logística da empresa, enfim, toda a estrutura de funcionamento, R$ 3,289 milhões, o que correspondia a 73,5% de todo ativo. Nessa parte de cima, nós temos o capital de giro, R$ 593 milhões, apenas 13,3% do ativo está destinado ao capital de giro, sendo composto por caixa equivalente com R$ 215 milhões, isso lá em 2019, que é o dinheiro que a empresa tem em caixa, banca, aplicação. Conta-se a receber R$ 190 milhões e os estoques, mais de bens de uso e consumo, R$ 42 milhões. Chegando no ano de 2020, a empresa agora é de R$ 5,68 bilhões. Continua aqui com um volume alto de imobilizações, R$ 3,785 milhões e o ativo circulante, o capital de giro, vai agora para R$ 717 milhões, com 14,2% de representatividade. Desse valor, R$ 303 milhões é dinheiro em caixa, banca, aplicação, R$ 201 milhões é o valor que ela tem em contas a receber e os estoques aqui de R$ 61 milhões. Chegando no ano de 2021, a empresa agora é de R$ 5,724 bilhões, todo o seu ativo. O imobilizado agora vai para R$ 4,23 bilhões e o capital de giro vai para R$ 915 milhões, 16% de representatividade. Aumenta um pouquinho mais o volume de dinheiro em caixa, R$ 373 milhões. Aumenta também o contas a receber, que fecha com R$ 273 milhões. E os estoques aqui na faixa de R$ 68 milhões. Chegando em setembro, agora de 2022, a empresa é de R$ 5,838 bilhões. Praticamente aqui uma pequena elevação no capital de giro, que fecha em R$ 927 milhões, diminui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, que fecha com R$ 339 milhões, e o contas a receber aqui uma pequena elevação fechando em R$ 289 milhões. Então está aqui o comportamento dos números da Wilson Sons, que sai de R$ 4,400 para R$ 5,68 bilhões, R$ 5,724 bilhões, R$ 5,838 bilhões, mostrando o crescimento gradativo da empresa aqui. Olhando agora a parte de passivo, onde vamos ter dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante, e o total do endividamento, que em 2019 era de R$ 2,711 bilhões. R$ 60,6% o peso da dívida em relação a todo ativo. Grande parte dessa dívida aqui, passivo não circulante e dívidas de longo prazo. No ano de 2020, o endividamento aumenta para R$ 3,2 bilhões, R$ 63,2%, com aumento aqui no passivo não circulante e dívidas de longo prazo. Então, com esses financiamentos em longo prazo, é que a empresa faz esses investimentos dentro do seu imobilizado. Já no ano de 2021, a dívida sobe para R$ 3,369 bilhões em valores dominais, porém o peso da dívida ficou menor, 58,9% em relação a todo ativo. E fechando agora 2022 com uma dívida de R$ 3,458 bilhões e o peso da dívida 59,2%. Grande parte da dívida sempre no longo prazo. Então, a dívida que ela vem com R$ 60,6, 63,2, 58,9, 59,2%, mantendo praticamente uma estabilidade do endividamento na faixa aqui dos 60%. Olhando agora os resultados produzidos pela Wilson Sons, no ano de 2019, ela tem um faturamento de R$ 1,602 bilhões. Em 2020, R$ 1,815 bilhões. Em 2021, R$ 2,138 bilhões. E agora, até setembro, acumula um faturamento de R$ 1,687 bilhões, o que nos dá uma projeção de um faturamento perto aqui de R$ 2,2 bilhões para 2022. Portanto, o faturamento vem crescendo aqui gradativamente também. Já mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, os lucros apresentados pela empresa. Em 2019, ela gerou um lucro de R$ 125 milhões. Em 2020, R$ 121 milhões. Em 2021, aí o lucro já vai para R$ 223 milhões. E até setembro, acumula um lucro aqui de R$ 226 milhões. O que também nos dá uma projeção de um lucro perto de R$ 280, R$ 290 milhões para 2022. Portanto, o lucro depois de uma pequena queda no ano da pandemia, aí o lucro agora passa a trabalhar em um patamar bem maior, inclusive com as margens 7,8, 6,7, 10,5. E esse ano vem trabalhando com uma margem de 13,4%, como daqui a pouco a gente vai ver também nos gráficos. Olhando agora a situação financeira mais de perto aqui da Wilson Sons, trago para vocês esse quadro com o gráfico aqui da liquidez geral que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Onde ela sai com o índice de 0,34 lá em 2019, 0,32 em 2020, 0,36 em 2021 e agora em 2022 vem trabalhando com 0,35. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas R$ 0,35. Então mostra que se ela tivesse que pagar todas as dívidas, não teria recursos hoje. Porém, como grande parte dessas dívidas é de longo prazo, então vamos focar no gráfico ao lado, que é a liquidez corrente. Na liquidez corrente, o que a gente consegue enxergar? Como que está a situação financeira da empresa no seu dia a dia? Para cada R$ 1,00 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, quanto que ela já tem? Ela tem, lá em 2019, R$ 1,79. Esse índice sobe para R$ 2,43 em 2020, sobe para R$ 3,21 em 2021 e agora em 2022 vem trabalhando com R$ 3,16. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 3,16. Paga, sobra, sobra bastante no dia a dia. O problema da empresa está o quê? No longo prazo. Mas, para o longo prazo, a empresa tem tempo para fazer recursos para honrar esses compromissos. Já nesse outro quadro, trago para vocês aqui o endividamento geral da empresa, o tamanho e o comportamento da dívida. Ela sai com 60,6% em 2019, 63,1% em 2020, 58,8% em 2021 e agora em 2022, 59,2%. De tudo que a empresa tem, ela deve 59,2%. Nesse outro quadro, trago para vocês aqui alguns índices de rentabilidade, começando ali pela margem líquida, que é o que a gente viu há pouco na DRE. Quanto que a empresa ganha em relação a tudo aquilo que ela faz? Do seu faturamento, ela vai pagar custo, vai pagar despesa operacional, vai pagar resultado financeiro, vai pagar impostos e vai sobrar quanto? 7,8% lá em 2019, 6,7% em 2020, 10,5% em 2021 e 13,4% agora em 2022. Então, em relação a tudo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 13,4%. Já no gráfico ao lado, a rentabilidade do ativo, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa? 2,8% em 2019, 2,4% em 2020, e 3,9% em 2021. Já a rentabilidade do PL, que é o nosso terceiro gráfico ali, é o ganho dos acionistas. Ao ter as ações da empresa, nesses respectivos anos, quanto que os acionistas ganharam? 7,1% em 2019, 6,5% em 2020 e 9,5% agora em 2021. Não trago os números de 2022, até porque esses índices aqui, nós trabalhamos com eles de forma anualizada. Então, se trouxesse apenas até setembro, ele estaria distorcido, não servindo como base de comparação. Já, mas o que eu trago para vocês é esse outro quadro aqui, com os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Wilson Sons? 5,41 reais. Isso em termos de patrimônio. Porém, se você for comprar uma ação da Wilson Sons, você vai pagar 10,30 reais. Cotação é essa do último dia 21 de dezembro, quando dá gravação desse vídeo. Então, as ações eram cotadas a 10,30 reais. Veja, então, que o valor de mercado dela é bem superior ao seu valor patrimonial. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,90. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Wilson Sons são vendidas com um ágio de 90%. Lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, 64 centavos. É o lucro gerado para cada ação. O que dá uma rentabilidade de 6,21%. Já o dividendos por ação, em 2022, a empresa já distribuiu a título de dividendos, 2,68 reais. Claro que o dividendo por ação está maior do que o lucro por ação, por quê? Está tomando como base aqui também lucros de 2021, que foram distribuídos agora em 2022. Relação P&R, preço barra lucro, 16,09. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Wilson Sons, os acionistas vão levar em torno de 16 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Quanto mais alto esse índice, mais caro é a ação, quanto mais baixo, mais barato é a ação. Free float, quantidade de ações disponíveis no mercado, que estão girando livremente no mercado, 23,3%. O restante das ações, na mão dos controladores. Já o tag-along da empresa vem trabalhando com 100%, ela tem um tag-along de 100%. E o que quer dizer esse tag-along? É justamente o tratamento, caso a empresa fosse vendida, como que seria o tratamento dado ao minoritário. Então, quando o tag-along é de 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, será garantido aos minoritários o mesmo valor pago aos majoritários. Já nesse quadro, eu trago para vocês aqui também o comportamento do valor das ações da Wilson Sons. É só destacando o seguinte, que nesse quadro aqui, colocamos ali com os últimos cinco anos, mas na verdade ele acaba envolvendo apenas aqui do mês de outubro de 2021 até agora dezembro do ano de 2022. Por quê? Porque antes de outubro de 2021, a empresa vinha trabalhando com a sua ação com uma BDR. Ela trabalhava com uma BDR, inclusive com outro ticket, que era a WSON33. E a partir agora do ano de 2021, aí ela passou a trabalhar com uma ação Port 3. Então, o ticket da empresa passou a ser o Port 3. Então, ela passou a fazer parte do novo mercado. Então, a razão pela qual nós vamos ter apenas a Port 3, começando lá no ano de 2021, em outubro de 2021, até agora dezembro de 2022. E lá em outubro de 2021, as ações eram cotadas a R$10,93. E logo na sequência de chegando, no final de 2021, começo de 2022, ela cai ali até R$9,05 aproximadamente. Depois, ela ensaia, deu uma nova alta e cai de novo agora no ano de 2022, chegando em julho, atingindo o seu menor valor a R$7,37. Desde então, aí ela engatou ali uma sequência de altas, batendo até em R$11,55. E aí, vem passando ali por algumas oscilações, para cima e para baixo, culminando agora com uma cotação na faixa de R$10,30, nesse último dia 21 de dezembro, quando dá a gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico, você vê quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Wilson Sons. Tá, então, mais uma empresa analisada. Wilson Sons Holdings Brasil S.A., uma empresa de R$1.837. Olha só, é bonito, né? Quando nós pegamos uma empresa com uma longevidade dessa, uma empresa que está nativa, que vem aí no seu caminho, porque todas as empresas que são retratadas aqui no canal, a gente fica sempre na torcida para que elas vão bem, porque as empresas indo bem, elas são geradoras de empregos, são geradoras de renda, são geradoras de desenvolvimento, e um país só se desenvolve através das empresas que estejam fortes, das empresas que estejam bem. E aí, a gente fica sempre na torcida aqui, para cada balanço que nós pegamos aqui, a gente fica na torcida para que o balanço venha bonito, que o balanço, ele venha ali consistente, né? E, naturalmente, para quem investe em ações, ou pretende investir em ações, está investindo justamente dentro do setor produtivo, na expectativa que essa empresa gere resultados significativos ali, até porque quem é acionista vai ter parte desses resultados também, não deixa de ser sócio dessas empresas. E as empresas indo bem, os acionistas também vão bem. Então, a gente fica aqui na torcida para que cada balanço venha melhor, né? E aí, com certeza, você vai poder tomar suas decisões de forma consciente, em qual empresa pretende investir, né? Mas tudo isso de forma consciente, de forma segura, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno, que é o que nós desejamos aí para vocês, que, na sequência, vocês possam construir seu patrimônio, e esse patrimônio lhes proporcionar uma vida cada vez mais digna, e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!